Apresentamos à Comissão de Seguridade Social e Família um pedido de uma comissão externa para que a gente possa ir até o Inca avaliar a questão dos contratos. O Tribunal de Contas apresentou algumas irregularidades no contrato da fundação que presta serviço ao Inca e isso vai trazer um transtorno ao Inca pela sua qualidade de atendimento à população visto que é um hospital que presta um serviço de excelência no tratamento do câncer não só os pacientes do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e tem uma repercussão mundial então muito nos preocupa a atual situação que o Inca vive com falta de insumos, falta de medicamentos então é extremamente importante essa comissão externa para que a gente vá ao Inca tratar desses assuntos com relação ao atendimento, com relação a esse problema que o Tribunal de Contas aponta da fundação no final disso tudo garantir que a população tenha um atendimento adequado junto ao Inca e que todos os pacientes tenham o seu atendimento de saúde prestado de forma digna e adequada